Bom pessoal, Caravan, já tinha um pessoal que tinha questionado a questão de fazer um vídeo específico para esse avião que é um avião que é muito utilizado aqui no Brasil na FS Econo, a minha galera usa muito na simulação brasileira porque é um avião que tem uma quantidade grande em operação no Brasil, então é um avião que o pessoal tinha muita curiosidade e eu tenho um pouco mais de conhecimento nela por ter voado 5 anos na máquina, voei como copiloto nessa empresa aqui de Jundiaí e aí vamos lá, vou tentar passar um pouquinho de conhecimento dessa máquina aqui para vocês Bom, o Caravan é um avião bem simples, não tem segredo com relação, o pessoal sempre comenta que ele é praticamente um Cessna, um 7.2 de asa maior e realmente é bem a característica de voo do avião mesmo, diferente mesmo só, questão da PT-6 e as diferenciações que ela vai ter com relação ao motor O voo do avião é muito parecido realmente com o 7.2, sem brincadeira das limitações que o avião tem aqui, as velocidades máximas e tudo mais, eu vou passar um pouquinho do que é a versão de passageiros algumas curiosidades aí, a gente considera 6 horas e meia a autonomia do avião a distância de corrida de decolagem e tudo mais, isso daqui eu vou mostrar para vocês com mais detalhe quando a gente estiver em cruzeiro para a gente não perder muito tempo aqui, máximo de decolagem a gente usa no Brasil tudo em quilos aqui apesar de estar em libras no manual do avião, a gente geralmente usa tudo em quilos algumas limitações aqui do motor, então para acionamento quando a gente está usando a bateria seria um start aqui em 30 segundos, caso o motor não pega você tem que descansar ele 60 segundos 30 segundos novamente para tentar outra partida, descansa 60 caso não pegar, 30 minutos desligado para o starter generator resfriar e você tentar uma nova partida a mesma coisa no ciclo quando você faz conectado a externa aqui, a fonte externa não é o nosso caso aqui, a gente não tem nessa operação algumas limitações de operação aí, para decolagem tem o item 1 e 4, o máximo de torque então seria aqui o 1, está vendo, para verificar a figura 5, a figura 5 é essa daqui lá no manual por exemplo, o nosso caso aqui que vai estar colando de Jundiaí, 1800 pés mais ou menos então você vê aqui, mesmo se a gente tivesse uma temperatura de 40 graus aí o que estaria começando a limitar, então como a gente está com a temperatura bem amena hoje tranquilaço, não vai limitar o nosso torque, o torque vai atingir os 1865 aqui tranquilamente para decolagem, sem crise voltando nas limitações, ele tem lá o 4 também, está vendo, o RPM da hélice tem que estar não pode exceder 675, isso daqui na verdade é um cálculo que tem no manual também que ensina você fazer qual que é para chegar nesse 675, que é um cálculo de RPM por torque dividido por uma constante que é 5252, é bem tranquilo de fazer esse cálculo para você ter noção, ele sobra tanto torque esse avião, que nem a gente usa para decolar até um call out padrão que usa 1700 de torque para decolar porque realmente sobra, mesmo em full packs, full combustível, ele sobra potência esse avião para decolar velocidade, mesma coisa para climb, qual que é o máximo de TT, que vai ser praticamente o nosso limitante dentro dessa tabelinha durante o voo a gente vai voltando aqui para poder analisar cada uma delas as velocidades de stall, que são uma das coisas mais impressionantes desse avião como a gente fala né, a asa do caravan não é uma asa né, é uma laje né, ela é muito grande então ela ajuda muito na sustentação e para você ver na pior situação você consegue ter a velocidade de stall em flap full aqui ó, com o centro de gravidade o máximo para frente né, mais dianteiro, dá uma olhada na velocidade de stall, é absurdo né, estou falando isso daqui na condição de um peso máximo de decolagem, então realmente é, mesmo com o peso maior a aeronave consegue ter uma velocidade de stall muito baixa, isso é bem real mesmo, bem característico do avião inicialmente aqui vamos fazer o walk around dela, eu vou explicar um pouquinho de algumas curiosidades da máquina e que auxilia também na hora que vocês forem fazer no simulador para ter um pouco mais, conhecer um pouco de curiosidade do equipamento, então dentro da cabine aqui que é o primeiro item a gente vem e checa se os manuais estão nas portas e tudo mais, control locks que é aquele aquele pino que fica travado aqui dentro do comando, a gente retira ele, parking brake set já está setado aqui, ok, all switches off, tudo para trás, all circuit breakers in, todos conferindo, passando a mão por cima aqui, para ver se não está nada assaltado, static pressure alternating, está em full in aqui, normal né, stand by flap motors em overhead, os dois estão guardados aqui, são os flaps de emergência, caso o motor venha dar problema no motor principal, a gente consegue usar esse flap alternativo aqui em cima. Oxygen supply, a gente checa aqui se está na faixa verde os aviões que tem, no caso Brasil a maioria como o avião não pressurizado voa no máximo a 10 mil pés, então a maioria dos aviões que eu conheço não tinha isso daqui entendeu. Fuel selector valves, checa está em off, sempre mantê-las em off quando está no solo, porque elas costumam transferir combustível de uma para outra por gravidade, então uma asa que está mais vazia, se você tiver numa, no slope onde por exemplo a nossa asa direita estiver um pouquinho mais para baixo, por conta do caimento da rampa né, de onde o avião está estacionado, o combustível da asa esquerda vai transferir para a asa direita, então sempre conferir se estão fechados quando o avião está parado. Fuel selectors, ok, Fuel totalizer, se tiver instalado a gente zreseta, é um, se não me engano até esse daqui, ele tem um botãozinho que reseta, ficava aqui em cima nos aviões que eu voava, aí você dá um reset nele, que é para ele zerar o consumo de combustível, para você ter uma precisão de quanto você já consumiu em voo. Funciona bem nos aviões que funcionavam pelo menos. Radar, se tiver instalado off, a gente já deixa aqui em off, air conditioning off, que é aqui né, está em ventilation, está em off né, inverter switch, se tiver instalado, no caso ele geralmente fica no meio dessa parede aqui, que é o que aciona alguns instrumentos de alguns aviões mais antigos, o caravan, o Bravo, que é o Grand Caravan, esse daqui que a gente está voando, não tem a maioria deles. os mais antigos tinham, você tem uma chave aqui no meio dos dois, que você liga alguma parte dos aviônicos, ele funcionava com esse inversor aqui. Bleeder hit, essa chave vermelha aqui, off, emergency power lever normal, essa tem que estar na posição normal aqui, não pode estar avançada né, a manete ela fica travada com um freno, um arame aqui para você não mexer, porque só em situações de emergência mesmo elas são utilizadas. Stream controls, a gente só checa os streams estão em neutros aqui, fill shoot off in e cabin heat shoot off, check in também, os dois colocados para dentro. Battery on, aqui a gente checa só algumas coisinhas, avionics power on e two, a gente checa só se os avionics estão fazendo barulho, por causa das ventoinhas né, para checar se estão funcionando os coolers né, avionics power switch, já pode deixar em off, que aí a gente não vai utilizar mais. O que dá para a gente fazer aqui também, a gente já checa a quantidade combustível, estamos com sete, oito, nove, mil setecentas libras praticamente aqui, wing flaps, full down, a gente baixa todo para poder chegar lá fora agora, que a gente vai ver a posição dele e tudo mais, então já deixa full aqui. Pitot Static heat e stall heat, a gente liga durante 30 segundos, não vou simular aqui o tempo todo, só para você verificar lá fora, se eles estão aquecendo quando você for subir na asa para verificar combustível e tudo mais, você checa se esses dois estão aquecidos lá fora. Então aqui fora a gente vai seguir a mesma coisa, seguir praticamente o que tem no manual, aqui embaixo desse lado a gente tem esse, é um reservatório que a gente tem aqui embaixo, todo o combustível do avião desce por gravidade, por essas colunas aqui e chega aqui embaixo nesse reservatório, de lá ele é mandado para dentro do motor. Então aqui é uma, tem um dreno também que a gente verifica, faz uma drenagem ali para ver se não tem contaminado, nada contaminado, nem água né, main landing gear, checa a pressão dos pneus, tudo mais e embaixo aqui ó, essa parte da asa, ela tem uma saliência no caravan, dreno, que é exatamente para que todo tipo de detrito ou até mesmo água que tiver dentro do combustível vem parar aqui embaixo desse dreno. Então é onde a gente faz também a drenagem para checar se não tem nenhuma, nenhuma contaminação. A gente vê também o DA esse aqui da asa, no caso nesses aviões aqui do Brasil cara, raramente, eu falar a verdade, todos os anos de operação eu não vi nenhum que tem, todos eles vêm sem porque a gente quase não pega gelo aqui no Brasil. Se tiver a asa amarrada, a ponta tie-down aqui, a gente desamarra ela do chão, fica preso nessa ponta da, dessa estrutura do montante. Stall warning veins aí, é onde a gente checa também, aquela que eu falei para vocês o aquecimento e tudo mais, vocês checam, é um itemzinho que fica aparecendo aqui da frente que é bem próximo do pitot também. Infelizmente não é mostrado aqui no caravan da coisa porque não tem muito, não é muito bem modelado essa máquina aqui né. Então vou passar bem rápido mesmo ó, leading edge aqui a gente verifica as pontas das asas, a gente checa as luzes e tudo mais, e na parte traseira da asa tem um sistema de ventilação do tanque, um orifício aqui que tem que verificar se não está obstruído. Nós não costumamos subir na asa do caravan, só quando a gente está abastecendo, que o caminhão do abastecimento está aqui com a escada, a gente sobe e confere se o cara fechou certinho a tampa porque é a nossa responsabilidade de conferir isso. Aí na parte traseira da asa aqui ó, e aileron e servo tab, a gente checa se está tudo ok com aileron, a gente tenta ver, movimentando o aileron dessa asa aqui, ele tem como se fosse esse spoiler, que é pra provavelmente durante o projeto do caravan eles viam que a asa não tinha tanta eficiência quando estava em baixa velocidade, então eles colocaram esse spoiler que ajuda a baixar essa asa quando quando a gente dá comando, isso nos dois lados ok, então por isso que tem aqui check spoiler, que não é um spoiler porque ele não tem função, ele só tem uma função conjugada com aileron, então é um teste estranho chamar ele de spoiler né. Flaps, por isso que a gente baixa para full, a gente confere se está tudo ok, as conexões e tudo mais. A empenagem, checa também as statics wigs aqui, que são 14 no total, são 6 no vertical, mas 4 em cada lado aqui. Roder gust lock, dá até pra ver aqui nessa imagem. Esse botão aqui na verdade quando a gente para o avião a gente costuma travar em locais, que nem em Porto Alegre por exemplo, que entra a frente fria, com muita violência lá, a gente trava para evitar de vento ficar batendo e movimentando essa superfície de controle. Quando você puxa o comando do manche todo para, quando você cabra o avião total, ele destrava sozinho isso daqui, então não é, não é, tem aquela coisa de falar, ah não, é perigoso que vai esquecer isso daí travado e tal. A única coisa que a gente pede é quando vai movimentar o avião no solo, só que vai tratorar, tá destravado isso daqui, então dependendo do lugar que a gente sabe que o avião vai ser movimentado durante a noite, a gente nem trava isso daqui para evitar qualquer dor de cabeça futura ainda. Checa a porta de passageiro, a mesma coisa do lado de cá, a gente checa a asa de cá, a única diferença vai ser o radome, né? A gente tem um radome para verificar aqui, que é só também verificar a inspeção visual, não tem nada demais aqui. Passando bem por cima, tá vendo, o 8 aqui já é o radome, que o resto é tudo igualzinho. Então, aqui no nariz do avião, se tá tudo ok com o escapamento, essas conexões aqui embaixo, vai fazendo, verifica se ele tá bem preso e tudo mais, aqui dentro desse lado do motor, infelizmente o cara falando da carenado não abre, mas ele tem só, praticamente o que a gente faz aqui é só a bateria e verificar todas as, se não tá com nenhum vazamento, nada de vazamento significativo, nada fora do lugar aqui dentro do capô e conectar a bateria. Verifica também as entradas de ar do motor aqui, que tem um radiador de óleo, também tem um outro furo na parte alta aqui de dentro dessa carenagem, que levam um duto de ar até o starter generator aqui, porque durante o voo, né? O gerador tá gerando energia e ele começa a aquecer muito, então esse duto tem que tá, só confirmar se a conexão dele aqui interna tá conectada bonitinha lá dentro do do motor pra dentro do starter, né? Hélice a gente checa spinner, verifica se não tá com nenhuma folga significativa, as pontas das hélices a gente confere se não tá com nenhuma erosão muito grave, porque realmente bate bastante coisinhas nela quando a gente tá, principalmente operando em pista não pavimentada, né? Acontece de ela ficar bem marcada e algumas que estão mais graves assim, é bom reportar manutenção pra eles fazerem o lixamento e tal e tentar recuperar esse problema. O que mais? Aqui embaixo a gente checa na estrutura do trem de pouso, ele tem essa limitação aqui ó, de 56 graus se eu não me engano, que ela passando desse negócio, dessa parte aqui, ele quebra um pino mais maleável aqui e esse pino fica visível caído aqui pra baixo, então é bom sempre verificar porque já aconteceu de chegar buscar avião e esse avião tá com esse pino quebrado porque alguém que tratorou o avião, passou desse limite e quebrou, então pode danificar a estrutura interna do trem de pouso dianteiro, então sempre ficar atento a isso daqui, aí tem no go esse daqui, se tiver internamente aqui do motor, esse lado a gente tem alguns itens, alguns fusíveis e tudo mais, tem também a verificação do nível de óleo que é feito desse lado, verificar aqui essa passagem do Inertial Separator. O Inertial, ele funciona, o nome já diz né, o separador inicial, ele é o que é comandado por essa alavanca aqui ó, quando a gente abre e fecha ela, ela comanda um sistema aqui interno que abre uma tampa aqui atrás. Qual que é a função disso? Todo o ar que é admitido do motor, a PT-6, se vocês forem ver, ela tem um fluxo invertido, o ar entra por aqui, ele é admitido atrás do motor, depois ele é queimado e é jogado pro outro lado, por aqui, tá vendo? Pela frente, saindo pela frente até vir aqui pra trás. O residual do escapamento aqui gera em torno de 5% da potência do avião, o resto é totalmente hélice. Por exemplo, se ele tiver aberto aqui ó, o que vai acontecer com ele é que o fluxo de ar que tá passando aqui pra dentro, ao invés de entrar pra dentro do motor 100%, ele vai passar uma porcentagem dele pra cá. O motor, obviamente, ele tá sugando o ar, essa parcela de ar que tá entrando lá pra dentro do motor. Porém, vamos supor que em chuva pesada, gelo ou pistas não pavimentadas, que tem detritos, todo o ar que entrar aqui pra dentro com alguma coisa mais pesada, no caso, algum, vamos supor, questão de chuva pesada, a água, ao invés de conseguir fazer aquela curva lá, pela inércia que a água tem, ela vai acabar passando direto por essa saída aqui, entendeu? Então, por exemplo, em chuva pesada, a gente costuma abrir mesmo em voo, porque pra evitar de o avião sugar muita água pra dentro do motor e correr o risco de um flamalte, né, de apagar o motor. Então, tem até no checklist, né, em chuva pesada, a gente abre o inercial e liga o ignition, que é pra manter a centelha sempre mantando faísca pra evitar de apagar o motor. Então, entra a água aqui, como ela é mais pesada pra fazer essa curva e entrar pra dentro do motor, ela acaba passando direto pra cá, por isso que chama esse operador inercial. Os aviões que tem ar-condicionado, você repara por aqui, ó, essa é a entrada do fluxo de ar pra dentro do ar-condicionado. No before I start engine, a gente já vai usar um outro checklist aqui, vou só fechar todo o avião aqui e vamos lá pra dentro agora. Fechado e travado. Vamos fazer... esse checklist é um checklist que eu usava na outra empresa, então tem um certo resumo aqui de tudo que já tem no checklist original do avião, né, aqui fica um pouco mais compactado, vou usar ele aqui, então o speech, a gente tinha um manualzinho, a gente lia, pre-flight inspection complete, seat and seat belt, shoulder harnesses, ajustes and secure, parking brake set, ventilation fans off, aqui, ó, os dois close it, radar off, inverter switch, a gente não tem instalado aqui, é off, air conditioning tá em vent aqui pra baixo, cool seria o ar-condicionado, pra baixo vent é ou em off, né, vamos dizer assim. Bleed air heat off, é esse cara aqui, mixing air control, flight position no solo, ele fica pra dentro, emergency power lever normal, power lever idle, propeller control lever full forward, fuel condition lever, cut off. Flaps, vou deixar aqui em full ainda, já bota recolher, ele não vai recolher porque a bateria tá desligada, flag fica aqui, tá vendo, ó, quando a gente recolhe a flag começa a subir, vou deixar ele já recolhido aqui, não vai ter problema, fechar o inercial, fuel shoot off, check in, cabin heat shoot off, check in, secret breakers, all in, ignition normal, pra trás aqui, battery switch, on, ó, tá vendo o que eu comentei, ó, o barulho do flap subindo, e a flag vai subindo até indicar a posição do flap real lá, porque ele tem um, esse, essa flag aqui, é um cabo de aço que fica ligado no, fisicamente no flap, então ele vai puxando isso daqui, e conforme o flap vai recolhendo, ele vai puxando esse cabo e vai trazendo essa flag pra cá. Vou guardar aqui que a gente não vai usar o externo, battery switch, avionics, a gente liga um, um, no caso do G1000, nesse daqui a gente mantém off, no, no, no analógico. Battery and external voltage, a gente verifica aqui, ó, voltagem, 24 volts, que é o mínimo, tá vendo, ó. Se tiver na fonte externa, se fosse o caso a gente tá usando a fonte externa pra dar start, o mínimo da bateria é 20 volts. Beacon on, no smoke seatbelt, se tivesse, era aqui, tá vendo, ó, ele fica nessa, nessa posição aqui embaixo, só que não tá disponível aqui no caravan também. Fuel quantity, we're check, 1700 libras aqui praticamente. Pro start, a gente vai fazer uma sequência aqui que eu vou falar pra vocês cantando, que a gente acaba decorando isso de tanto fazer. Emergency power lever a gente checa em normal e também checa se a emergency power lever tem que tá apagado. External power na posição start, se a gente estivesse usando, né, tá em off aqui que a gente não vai usar. Fuel bust, a gente vai ligar aquela em on, então ela, essa fuel pressure low aqui vai apagar e a gente checa se não tem nenhum fluxo de combustível, não pode ter, tem que tá em zero, tá. Então vamos lá. On, ó lá, fuel pressure low. Auxiliar fuel pump on e a pressão em zero. Standby power off. Avionics 1 e 2 off. Out e ground, a gente checa se não tem ninguém em volta. Hélice livre. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Starter. Quando a gente dá starter, ele automaticamente liga o ignition aqui, vai ficar em verde. Porém, no caravan do da carenada, ele não simula isso daqui, tá com uma pane também. Então, starter energias, a gente vai dar ignition on, a gente verifica. A gente vai aguardar ele dar 20%, acima de 12% de NG, a gente pode já abrir o combustível aqui. Quando a gente abrir o combustível, ele vai ciclar de 90 a 140 o fuel flow e aí a gente vai monitorar pressão, temperatura, NG e TT. TT máximo, 1090 graus por 2 segundos. Mas raramente passa disso. Então, vamos dar partida e eu já mostro pra vocês como é que funciona. Só abrir aqui, então, as seletoras. Então, ó, starter energias, ignition on, a gente verifica. Sem fluxo. Passando de 12%. Passou, a gente abre o combustível pra low idle. Então, pressão, temperatura, NG e TT. TT não bateu nem 720 graus aqui, ó. Esse daqui ele demora porque é o caravan do carenado, né, tá vendo? Mas ele, a hora que você abre o combustível pra low idle, ele já cicla aqui, ele já bate os picos lá. Então, ó, passou de 52%, motor estabilizado. Ignition on, é... você volta pra off. Volta pra normal. Standby. E o generator. E liga os aviônicos. Nave on. É só ligar esse cara aqui. Vou ligar os aviônicos. Radar standby. Standby. Checa o autopilot aqui. A gente tem um... esse botãozinho é um teste do autopilot. A gente testa ele também. Flap de decolagem. E abre inercial. Então, after start checklist. Start switch off. Fuel bust switch normal. External power switch tá guardado. Avionics 1in2 on. Navigation lights on. Pitot install heat off. Anunciator panel extinguished. Nenhuma luz acesa. Inverter switch não temos nesse avião. Flaps 20. Autopilot test. Checado. É aquele botãozinho que eu comentei com vocês aqui. Ventilation fence. A gente vai abrir aqui. Open. Open. Já colocar em Q aqui. Porque aqui não tem economia não. Máximo de ventilação. E ar-condicionado ligado. Como a gente tá com o ar-condicionado ligado. Pra ele não derrubar muito o NG aqui. A gente costuma manter ele em high idle. Caso contrário. Mantém em low idle. E ele continua o táxi mesmo em low idle. Ok. Ok. Só fazer um briefing rapidinho então. Da nossa saída. A gente vai sair pela pista 1 no 8. Decolagem da pista 1 no 8 aqui. O plano de voo pra lá. Vai ser saída por esse ponto da ré. Segue a IFR depois de Sorocaba aqui. Que na saída da ré. Até Urana. E aí a gente segue pra Curitiba. 4 horas de autonomia eu coloquei. Com 2 a bordo. Não tem. Os horários aqui estão diferentes. Porque pra gravação eu preferi gravar durante o dia. Pra não ter problema nenhum de gravação. Então ó. Metade de Jundiaí. 1.60 com 5. Decolagem da pista 1 no 8. Tá com 0.45 aqui o nível das primeiras camadas de nuvens. 1.017. Vamos seguir pra Curitiba. Tá operando 1 no 5. Com 0.90 graus. Com 7 nós. Tá tranquilo lá também. 22 graus. 1.019. E a alternativa vai ser Joinville. Fio com 0.25. Espaças a 0.80. 26 graus. 1.016. Também tá operando 1 no 5 lá. Decolagem de Jundiaí. A gente vai decolar da 1 no 8. Curva à esquerda. Pra livrar o circuito. A gente vai fazer o cruzamento. E seguir. Pros corredores. Nos corredores aqui. A gente vai seguir pelo. Através de Itupeva. Eloy aqui. Através de Itupeva. Portão Japi. Vai seguir no Victor. Até Itu. Depois desce pra Éden. E livra o corredor aqui. Por Sorocaba. Esse é o corredor Victor. No plano de voo IFR. Vai ser praticamente isso daqui. Saindo do Sorocaba. Então. Vamos passar por Orana aqui. Aí. Chega no destino em Curitiba. Caso a gente arremeta. A gente vai seguir pra Is. Iusuf. E segue pra Joinville. Então a chegada prevista lá. Vai ser. Essa aqui por enquanto. A gente vem até Orana. Akveg. Pupi. Que a gente vai estar. Voblini. Que vai ter a nossa primeira restrição. Aqui de altitude. Softa. 7 mil pés. Que a gente vai descer pra lá. Tranquilamente. Provavelmente. O ILS. Whiskey. Dão no 5. A gente faz um briefing dele. Já já também. E. No caso de arremetida. Que nem eu comentei com vocês. Sai de Curitiba. A gente vai até Iusuv. E de Iusuv. Tem essas restrições. Que estão os Notans também. Não tem nada de. De agravante. Pra nossa rota. Então eu solicitaria o táxi aqui agora. Táxi on. Vamos lá. Junjaí. Runaway 1.8. Táxi to holding point. Então. Liberando o freio de estacionamento aqui embaixo. E. Um pouquinho de potência pra quebrar a inércia. E. 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 Taxi Checklist. Então o táxi. É o. Taxi Lights. Tá on aqui. Brakes. A gente checa quando tá início em movimento. Flight Controls. Free Incorrect. A gente checa todo o curso. Inertial Separator. A gente mantém open. Porque caso tiver algum detrito. Alguma coisa assim no solo. Ele não vai. Puxar pra dentro do motor. Raider Standby. E o briefing. Então. Decolagem da pessoa no 8. Então em caso de pane antes da VR. A gente aporta com freio e beta. Caso de pane após a VR. De 80 nós. Nós vamos procurar algum lugar pra pouso. De preferência. A rodovia dos bandeirantes. Que fica aqui do nosso lado de esquerda. 400 pés. Recolhemos o flap então. Pra flap 10. Prosseguimos a aceleração. Com 1000 pés. Continuamos o. O After Takeoff Checklist. Sem muito segredo. O plano de voo já tá carregado aqui no GPS. Aqui no ponto de espera. A gente faz um chequezinho. O cheque do ponto de espera. Ele não funciona bem aqui no simulador. Infelizmente. Mas é o que? O Before Takeoff aqui ó. Suction Gauge. A gente verifica se tá no arco verde. Às vezes ele tá abaixo. Você dá uma aceleradinha no motor que ele entra. Flight Instruments All Set. Windows and Doors Closed on my side. Flaps 20. Trims. Neutros. E Takeoff. Inertial Separator. Já vou fechar aqui. Porque a gente já vai ingressar na pista. E o Overspeed Standby Power Test. Overspeed é um teste que a gente faz pressionando esse botão. E a gente acelera o motor até 1000 libras de torque. E esse motor não pode passar a propeller RPM aqui. Não pode passar de 1750 com uma tolerância de mais ou menos 60. Porque esse é o teste de governador da hélice. Também tá até escrito aqui se eu não me engano. Propeller. Governor. Push to test. Então geralmente o comando segura aquele botão. A gente acelera o motor até 1000 libras aqui. E checa essa restrição de hélice. O Standby Power Test a gente checa aqui. Como o Standby Power tá on. Se a gente desligar o gerador. Automaticamente entra aí aqui. O Standby Power. Standby Electrical Power tá ali aqui entrando. E ele cai a voltagem. Você vê que ele realmente cai aqui a voltagem. Porque a capacidade do alternador é menor do que a do gerador. Então ele derruba aqui a voltagem. E aí você também poderia fazer o teste desligando o alternador. E aí ficaria somente a bateria. E ele também cairia mais um pouco. Entendeu? E aí... Só que aqui ele realmente não simula. Ele não aparece aqui as mensagens do gerador e tudo mais. No primeiro voo do dia a gente costuma dar uma embandeirada na hélice também. Embandeira ela e volta só pra ver se tá tudo funcionando no governador. E isso aí. Vambora. Before Takeoff tá ok. Takeoff então. Autorizada a decolagem. Ignition. Landing light struggle. Inertial. Vamos lá. Ignition. Landing light struggle. Flight director já tá com o heading aqui pro 180. Nossa saída vai ser a 300. Com o passing de aeros a gente checa no alinhamento da pista. Fuel condition lever high idle. Já está em high idle porque a gente estava taxiando com ar-condicionado on. Essa manete aqui né? Vermelha. Air conditioning. Se tiver instalado eles pedem pra desligar durante a decolagem. Pra poder ter o máximo de potência disponível. Air conditioning. Lintal. Transponder em out mode. Ventilation fence. Fuel tank selector está bom. For only ventilation fence as required. Vou deixar os dois on aqui. Então com o alinhamento da pista a gente já checa se o checa pro das bússolas e tudo mais. Então com 80 nós a gente vai rodar. Vamos formar aqui a nossa decolagem. Pista no 8. Take off. Então é um costume a gente completar pra mil libras de torque. E aí aguarda ver se os parâmetros todos estabilizam. A gente decola com ignition on pra manter caso algum tipo de flam out. A ignição já está lá pra atender a necessidade do motor. Então completou com mil libras. Todos os parâmetros estabilizados. Libera o freio. Completar com mil e setecentas libras. Vai completando aí os ajustes finos. Speed alive. 60 nós. Todos os parâmetros de motor ok. All green. 75. 80 nós. Rotate. A gente mantém aí em torno de 90 nós na subida pra poder recolher o flap depois. A gente mantém aí em torno de 90 nós na subida pra 400 pés. Então primeira redução. Mil setecentos e cinquenta libras de... Mil setecentos e cinquenta RPM de hélice. Flap 10. Já podemos livrar o eixo aqui. Pro lado da perna do vento. Praticamente pro norte. Quatro mil pés da primeira restrição que é o corredor. Bom. Palei pra cruzar aqui. não tem nenhum tráfego na região, então mil pass, flap up, speed check flaps up, ignition normal e landing lights off e o after take off checklist ignition, landing lights, tax lights on, inertial separator locked, power lever set, propeller set, flaps up, engine instruments check novamente, está tudo green e autopilot 5 nivelar com 4 MPs, devo acionar aqui autopilot vou já colocar para GPS e deixar ele no nave aqui para ele ir seguindo a nossa rota no caravan geralmente quando nós estamos aqui nesse corredor, que é praticamente a réa antiga réa papá, que é portão japi geralmente o controlador já autoriza a gente voar direto sorocaba a partir dessa presente posição e acender quando nós não estamos atrapalhando, porque aqui está toda a parte de viracopos né, como a gente está chegando aqui através do Itupéva, geralmente ele já autorizou voar direto sorocaba e acender para o nível de cruzeiro final, então aqui eu já vou até colocar subir então para o nível 100 500 Pes por minuto o cara vem extremamente sensível é a velocidade, uma vez que você começa a mexer na velocidade dele, a alteração que você tem que fazer com o pedal é muito grande sabe, ele é muito sensível de pedal, dois, três nós de alteração você já tem que compensar muito a posição do pedal aqui infelizmente no simulador isso é totalmente ignorado né, é triste ver, porque é um avião que tem uma empenagem muito grande e isso faz uma diferença monstruosa sabe, na como a aeronave responde aos comandos de pedal e tudo mais isso fica devendo mesmo aqui, infelizmente então o voar de sorocaba, 115 e 20 e após a gente vai usar o 1650 que é lá em Curitiba já sobre as curiosidades que eu estava comentando a diferença que esse avião tem em performance chega a ser assim, absurda vamos supor aqui ó, para decolagem em pista curta com flap 20 rodando a 70 nós na pior situação que seria o peso máximo de decolagem então olha só a quantidade de pista dentro da nossa realidade de 30 graus 1745 dividido por 3.3 daria 528 metros de pista para decolagem na pior situação aí é óbvio que se você decolou, tirou do chão ele vai manter uma razão de subida bem baixa porém, vamos supor que a gente tem um obstáculo a 50 pés na cabeceira da pista então para você decolar e livrar esse obstáculo 3075 dividido por 3.3 com 931 metros de pista você consegue decolar e livrar esse obstáculo a 50 pés na cabeceira oposta vamos dizer assim então é um avião que sobra muito mesmo né mesma coisa para pouso nesse daqui na configuração também de máximo de pouso com a distância cruzando a cabeceira a 50 pés de altura com 78 nós com a temperatura também mais baseada no que a gente tem o costume de usar dá uma olhada 1035 pés de pista dividido por 3.3 aqui ó 313 metros de pista esse avião tem capacidade de parar então é cara, é um avião que fora de série mesmo não tem não tem comparação a questão de performance desse avião nessa aeronave a gente tem o costume de tem até previsto no manual isso que você vai completando o torque durante a subida ele vai caindo um pouquinho mesmo o torque por conta da diferença de temperatura que a gente tem desde a decolagem até chegar no cruzeiro né então essas diferenças de temperatura vão fazendo o torque dar uma diminuída então a gente até 8 mil pés é um costume que a gente tem de ir completando aí o torque da máquina sem extrapolar obviamente os limites de ETT que são os mais os maiores limitantes aí para a nossa subida ao nivelar a gente tem o checklist de cruzeiro e passando aqui meia mil pés já vou já deixar mil e treze o caravan é um avião que os memory items dele para casos de pane de motor e tudo mais são bem simples porque infelizmente o mono uma vez que você teve uma pane de motor ou alguma coisa assim você não tem muito o que fazer cortar e evitar fogo no caso então nós temos aqui por exemplo quando a gente tem engine failure during fly airspeed é o mais importante nariz embaixo 95 nós reduz em bandeira e corta então é usa as três manetes aqui reduz em bandeira corta o motor procura o local para pouso durante o voo lógico a gente pode tentar um air start aí tem no QRH que vai estar sempre aqui junto na porta junto com os documentos vai ter o procedimento para você tentar religar o motor em voo porém nesses 5 anos praticamente voando essa máquina nunca tive um sabe uma oscilação de parâmetros de motor que não fosse realmente por conta de indicação algum item está indicando de forma incorreta porém você sabe que é indicação porque você vê que o funcionamento do motor está perfeito entendeu então realmente é bem difícil de acontecer o mais chatinho dos checklists para decorar é esse de wing fire mas se você for pela lógica você percebe que todos os itens são itens elétricos que estão ligados na asa então mesmo você não decorando eles você sabe que optou stall heat stall heat da asa strobo navigation landlines radar se for no caso da asa lá a gente desliga o radar ventilation fans que esses caras aqui eles estão ligados nessa parte aqui da asa eles ficam nessa é um ventilador que coleta ar dentro dessa parte do montante então não tem muito segredo né tudo todos os itens aqui são itens elétricos que estão ligados dentro do do nosso da nossa asa lá dos componentes da asa então não tem como esquecer então já estamos chegando aqui no nivelamento ó pro cruzeiro a gente usa como a gente decolou com a hélice em 1750 em 1900 né que é o máximo 1900 aqui a red line a gente reduz 50 RPM 1850 pra subida depois os 400 pés e agora em cruzeiro a gente traz um pouquinho mais pra 1750 vai trazendo ele aqui 1750 e reduz o motor pra em torno de 1500 aí que a gente geralmente dá uma olhada no fill flow né a gente trabalha com em torno de 320 aí no caravan aqui do simulador ele consome um pouco mais do que o normal tá meio normal isso daí a ground vai estar em torno de 150 155 que é a velocidade média mesmo que o cara não voa não tem muito que chorar nisso daí então ó power lever set propeller set engine instruments checa novamente all green autopilot está on no smoke city belts on e aí coloca desligaria aqui o city belt se fosse o caso se estivesse sem turbulência altimeters recheck está em 1013 no zero no nível 100 agora navigation recheck então aqui no plano de voo nós temos aí os pontos que nós vamos usar na chegada lá urana vega vulgo mil sófita peluque pular e curitiba dando 166 166 milhas de hotel destino já já a gente vai passar aqui passando na vertical do sorocaba agora já estamos seguindo para urana tudo dentro dos conformes navegação checada daqui a pouco a gente volta ingressando no terminal que tem mais cheques aqui nivelado em cruzeiro também livrando as terminais costume taxi lepson já não vai influenciar voando na fira aqui não tem não vai ter tráfego essencial a menos que o controlador passe para a gente estaria agora transferindo para a frequência de curitiba geralmente um 328 nesse setor 9 graus pitou e tal a gente pode manter off então está tranquilo aqui no voo de cruzeiro geralmente é essa temperatura que a gente voa mesmo no cruzeiro até desligar o ar condicionado aqui estamos a 45 milhas de curitiba já temos aqui informação meteorológica atualizada lá também 120 com 18 nós aumentou um pouquinho o vento e a direção ficou um pouco mais alinhada que eu nos cinco esparças a 2 5 e esparças no 050 19 graus 1020 então para aproximação lá em curitiba nós vamos usar IRS victor inicialmente a chegada vai ser urana 1 no alfa então a gente vai chegar aqui por urana não vai ter nenhuma redução de atitude para a gente aqui vegue segue até vubini aqui já estaríamos no 100 estamos no 100 aí a gente vai pedir autorização para descida até sovita vou pedir para restringir essa restrição de altitude de akpov ser liberada também para a gente conseguir passar um pouco mais baixo nela e não sofrer tanto na descida porque não por ser não pressurizada o ideal é não passar de 500 pés por minuto conta de bar o que a gente faz as distâncias que a gente tem de vubini até akpov e sovita 7.5 6.3 então a gente soma aqui da 13 milhas náuticas 13.8 aí a gente faz o cálculo da regra de 3 só para saber quantos minutos a gente gastaria nesse trecho então com uma ground de 160 nós 13.8 a gente estaria voando em 5.1 então 13.8 vezes 60 dividido pela ground 5.1 minutos a gente tem que descer 3 mil pés do 100 até o 0.7 então são 3 mil pés dividido por 5.1 minutos a média aqui vai ser a gente arredonda mais para cima 600 pés por minuto nesse trecho de descida se a ground tiver maior a gente ajusta um pouquinho mais um pouquinho menos a aproximação então lá em Curitiba as frequências são conhecidas e já setadas a gente vai utilizar o whisky da 1.5 curso da final 1.5.4 com o lock 1.69.30 Sovita Tedug e pular são 6 milhas e 5 milhas novamente está vendo de 7 mil a gente vai ter que descer para pular que está 4.600 pés então mais uma continha de pular aqui 7 mil perdendo para 4.600 em média aqui a gente vai perder 2.400 pés por minuto 2.400 pés de descida total daqui de Sovita até pular então 6 mais 5 que são as distâncias lá 11 milhas náuticas que a gente vai voar com uma ground de 160 vai dar 4.1 minutos esse trecho da final então 4.1 minutos para 2.400 pés que a gente vai perder mais uma vez 600 pés por minuto a gente atinge aí a gente faz ajustes caso diminui a ground ou aumente a ground a gente faz ajustes aqui para não fazer diferença na nossa altitude curso de aproximação final 154 pular então 4.620 vai interceptar o curso descendo para uma MDA de 3.172 caso de arremetida a gente vai subir para 7 mil pés mantendo o rumo 154 que é a proa da pista até repeat curva esquerda rumo 0.90 para a espera tranquilo aqui então aí depois o pousando em Curitiba então na 15 vamos levar provavelmente aqui na ECO e da ECO segue para a posição 2.3 2.4 2.5 aqui a que estiver livre lá para a gente para fazer a descarga da carguinha aqui atrás caso de alternativa a gente segue para cá não de repeat a gente vai seguir para IUSUV e VOLUD e em VOLUD intercepta então a chegada para pouso não no 5 ORNAV GNSS ZULU dá 1 no 5 em Joinville mas se for o caso de arremetida a gente briefe isso daí quando estiver no trecho lá vou só já jogar aqui os VOR para os de Curitiba e já deixar o ILS também em 109 e 30 em Standby chegando mais próximo a gente identifica vou até já identificar aqui o 2.1 ok bateu isso aí ingressar na terminal a gente volta com o cheque do Descent a Coveg aqui então passamos a posição estamos ingressando na terminal ligar aqui a Taxi Light o briefing então está completed altimeters vamos setar lá embaixo 1022 city belts on taxi lights on e approach preparation completed ou seja o painel já está todo setado todas as frequências colocadas na posição quase no ideal de descida já 5 milhas para Vubini Vubini a gente vai descer para Softas 7.0 a gente vai passar um pouquinho abaixo da restrição aqui em Akpog mas é algo que a gente coordenando não tem nenhum problema a gente passava só solicitava controle e a gente consegue descida Vubini então cruzamos na descenda para 0.7.0 com 600 pés por minuto que foi aquele cálculo que a gente fez nossa ground vai estar em torno de 160 nossos na descida estamos a 4 milhas de Akpog passando agora o 0.90 deixa eu ajustar 1.022 também 1.023 air conditioning on ventilação low quase atingindo Akpog descendo agora para Softas 7 mil 7 milhas aí 600 pés por minuto a ground está em 160 cravadinho 154 4 minutos mais mil pés para descida acelerar um pouquinho a descida e após Soft então a gente consegue descida para 4 mil e 60 5 mil em Tedug aqui e depois pular 4 mil 620 então descer para 4 600 para arredondar aqui reportar aqui então Curitiba pista no 5 ILS Whisky Solvita Fiel 070 7 mil 7 mil 7 mil pés aqui já 1370 7 mil então aqui a gente já pode já estamos voando para ter 2 e 5 mil aqui vou manter 700 por minuto aqui está aqui na porta da pista 154 ILS da final 109 30 já estamos recebendo o Guide aqui fazer mais uma redução já estamos acima de 5 mil então podemos descer para 4,600 agora vou só acelerar mais um pouquinho a descida identificado ILS vamos para pular agora lá é 4,600 produzir a razão aqui que a gente está abaixo da rampa então está tranquilo só colocar aqui em head and load tirar do nav para gps colocar a nave e aí a gente já está no curso para aproximação final podemos dar um approach e a aeronave já vai buscar o lock e o glide assim que ele entrar descendo para 4,600 já dá um flap 10 hélice à frente landing landing lights ignition uv4 landing checklist fuel tank selector is both open ignition on landing lights on inertial separator closed air conditioning time off ventilator ventilator proper control lever full forward flaps 20 então hélice toda a frente reduzir mais um pouquinho aqui e formar a pista no 5 e aliás o whisky final 4,600 ele vai nivelar e vai capturar o glide o flap 20 o marcador externo cronômetro passamos aqui por pena por wind a charn aeronave capturou o glide então a gente pode ajustar altitude arremetida 7 3172 a MDA confirmar aqui 3172 3172 10 2 3 2 3 4 4 9 10 11 12 13 12 13 13 14 15 15 15 16 18 15 16 16 20 20 21 20 22 21 22 21 22 22 Flap Full PRF vai ser de 89 aqui 70 até, pode até baixar um pouquinho mais, sem problema nenhum 1000 PES to Minimums 500 PES to Minimums Tudo set aqui, tudo pronto para o pouso 200 PES 200 PES to Minimums 100 PES to Minimums 3172 vai bater aqui Minimums, Continue Visual 100 PES to Minimums 100 PES to Minimums Flap Fic Quase não usa freio o avião É praticamente só O reverso já tem muita A hélice tem praticamente 106 polegadas De diâmetro Então imagina a porta que ela vira Quando ela aciona o reversor Praticamente no uso de reverso Lens off, strobo off Ignition normal Undirectory Inertial open Low idle Transponder standby E o afternaming checklist Então flaps Retracted Tinha esquecido desse Transponder standby Radar off GPS Pode dar um off também já Air conditioning off Inertial open Landing lights off Ignition Tá off também Normal né Fuel condition lever low idle Strobo lights Off E standby power switch Já podemos ligar aqui também Posição 23 Vamos até a 25 Já desocupada 24 Alfa E a 25 Aqui então Taxi lights Para não cegar o balizador Para não cegar o balizador E aí Aqui então A Reduz Fecha o inercial Bandeira Já está feita a redução Corta aqui E a nave E cut off Espera a hélice parar E assim que a hélice parar A gente pode deixar novamente A manete de hélice A toda frente O beacon está off Porque já não tem mais risco lá embaixo E dá um off aqui na bateria Fuel tank selectors off Shutdown Taxi lights off Navi lights off Inertia separator Close it Está aqui Properties control lever full forward Fuel bust off Start switch off Beacon off If battery switch off Sem muito segredo Vocês viram que não tem Uma máquina extremamente simples de operação Aqui no caso só seria A gente agora Faria novamente Se fosse fazer alguma expressãozinha externa Só abrir os capôs Toda vez que a gente para o avião Como uma boa prática Para verificar se não teve nenhum vazamento significativo Durante o voo Na área do capô Se não tem a flag de combustível Que fica aqui embaixo Do filtro de combustível Se ela tiver sido obstruída durante o voo Ela para criar um bypass Ela sobe uma flag Um botãozinho que fica no filtro São essas as coisas que A gente tem que se atentar aí Do resto Checa tudo novamente Verifica que está tudo fechado Segue para o checklist novamente Aciona a máquina e Bora Não tem muito segredo Qualquer dúvida que vocês estiverem aí Pode escrever nos comentários Qualquer correção também Porque Na gravação a gente sempre fala Algumas roubagens Mas Nada muito grave Que foge do que é do avião mesmo Obrigado pela audiência mais uma vez E Até o próximo vídeo